A gente vai estar falando sobre paredes. E nas paredes a gente tem uma questão muito importante. O que que é? As paredes do nosso sistema são parecidas com a parede do sistema drywall. Por isso que muitas vezes é bom e muitas vezes é ruim. Por que que é bom? O drywall já é amplamente difundido no Brasil. Tem drywall no Brasil inteiro, literalmente. Tem muitas e muitas pessoas já trabalhando com drywall hoje em dia. Consumo de drywall no Brasil tá crescendo exponencialmente ano após ano. Mesmo com crise. Se você é desses que fala, ai crise afetou o Brasil, o mercado tá na porcaria. Eu vou te falar, é o contrário. Pra quem trabalha com um dia esse drywall só melhorou. Porque a galera que antes construía do zero, começou a não construir, começou a reformar. E quem reforma usa o que? Drywall. E também quem reforma usa steel frame. O drywall, há 30 anos atrás, realmente, era coisa de maluco trabalhar com drywall há 30 anos atrás. Hoje em dia é normal. Demorou 30 anos pro mercado amadurecer. O steel frame não é muito engraçado. Há 12 anos atrás, quando eu tava no steel frame, era coisa de maluco. Hoje já tô super comum. Eu vejo o drywall e o steel frame, cara, tete a tete. Tete a tete. Então a evolução, a linha crescente do steel frame tá muito grande. Então as pessoas entendem o que é o sistema, as vantagens, e ajudam você na hora de comercializar o sistema. Isso é muito importante. Por que que eu tô falando disso, né? Porque uma parede de drama, eu tô parecendo uma parede de steel frame, elas são semelhantes. A gente usa a seção de montante, né? A gente usa a seção do montante, ok? Como elemento vertical. Dependendo se é engenheirado ou não. A gente usa o montante também na guia. Se não for engenheirado, a gente usa só o U. A gente não tem esse labiozinho, né? É muito semelhante. As pessoas confundem, porque as peças são iguais. Mas o aço é diferente. A gente já falou um pouco sobre isso, sobre aço, né? A resistência, galvanização. E alguns elementos também são muito diferentes. É esse que eu quero te explicar agora. Primeiro, o drywall, ele é um sistema de vedação. Ele não foi feito para suportar cargas. Cargas de quê? Carga de compressão, como se fosse de uma laje ou de um telhado. Igual o steel frame aguenta. E carga de vento. Muito mais forte, algumas vezes, do que a carga de compressão de uma laje ou de um telhado. A carga de vento, que empurra a parede, se torna muito mais forte do que você pode imaginar. Então, o drywall, ele não resiste a esses carregamentos. O steel frame, não. Ele foi feito para resistir a esses carregamentos. E, diferentemente de outros sistemas, né? A maioria dos sistemas trabalha o quê? Com pilar e viga. O steel frame, não. A gente trabalha com as paredes sendo estruturais. Então, eu digo que cada perfilzinho desse é como se fosse um mini pilar na estrutura. A sua carga é toda distribuída em vários montantezinhos, montantes passados a cada 60 e a cada 40. E aí, mais uma vez, vem por causa do drywall das placas de fechamento. Então, a partir do momento que você tem cada perfil pegando uma carguinha, a gente diz o quê que... O quê que a gente diz? Que a gente tem uma carga linear distribuída. Lembra quando a gente estava falando sobre as etapas construtivas, que eu disse que a maioria das fundações que a gente usa é tipo radier? É exatamente por causa disso. A partir do momento que eu tenho uma carga linear distribuída, a minha fundação se torna mais leve, ela se torna mais simples. Eu não preciso de uma estaca, eu não preciso de uma sapata grandona, né? Pra poder estar recebendo aquela carga. Uma simples laje de 10 centímetros, de 10 a 20 centímetros, sobre o solo é suficiente pra resistir a minha edificação. E aí, o que que você deve estar pensando? Que muitas pessoas perguntam, né? E eu quero deixar claro pra você. Vai acontecer com você e você tem que saber responder corretamente pra tirar o medo das pessoas. Você tem que ser seguro, você tem que ser firme quando você fala. A partir do momento que as pessoas entendem o conceito da carga linear distribuída, e cada montante é um pelar, elas falam, Lena, que droga! Eu não posso, então, derrubar uma parede? Eu não posso fazer um vão de porta ou um vão de janela? Meu Deus, então eu não posso mudar minha obra, eu não posso fazer uma reforma? Fica calmo. Você pode sim fazer reformas, você pode sim mexer numa parede, você pode sim fazer um vão de porta, um vão de janela ou mexer neles. Qual é a única diferença? Você tem que trabalhar com escoramentos. Várias obras, você tem que trabalhar com escoramentos também, você vai fazer algum tipo de reforma. Você trabalha com escoramentos. Igual na construção tradicional, você vai trabalhar com vergas. Em construção de concreto de alvenaria, a gente não bota aquela verga de concretinho em cima de uma porta, em cima de uma janela? A mesma coisa eu vou fazer no steel frame, eu trabalho com vergas. Seja verga treliçada, seja verga com perfil, é um cuidado que você precisa. Não é nada demais, não é nada difícil, é super simples, é padronizado e não tem muita complicação. Que você soluciona todo bonitinho. Mas você pode fazer as reformas. Porque é diferente do drywall. Do drywall não, eu vou, abro o vão, acabou. É uma parede não estrutural. É uma parede de vedação. Daí vem a diferença e todo o cuidado que você, que tá aqui me acompanhando, vai ser o diferencial, o seu diferencial do mercado. Você vai saber falar isso, vai saber explicar essa questão. Essa é uma parte muito importante. Outro elemento também muito importante das paredes, e que não é todo mundo que fala, é a questão do travamento horizontal. No drywall a gente não tem o travamento horizontal. São os perfis, um do lado do outro e acabou. Quando você tem steel frame, a gente trabalha com algumas peças, assim ó, em meia altura dos montantes. Esse travamento horizontal quase dobra a resistência do meu perfil. É muito importante você saber isso. Você como especialista vai saber. Às vezes, quanto mais travamento você coloca, mais resistência se torna o seu perfil, mais carga você consegue aguentar com a sua parede. Por isso que a gente consegue fazer prédios muito altos, igual eu já fiz, um prédio de 21 metros de altura, equivalente a 7 pavimentos. Pra você conseguir fazer essa solução, você tem que ter alguns detalhes, como esses travamentos horizontais. Além disso, a gente tem outro detalhe importante que a gente precisa tomar muito cuidado. Eu não falei pra você que a parede de drywall não aguenta a carga de vento? E que a carga de vento, muitas vezes, é muito maior do que o carregamento de laje, ou de telhado, ou sobrecargo, o que quer que seja? Para a nossa estrutura de steel frame, que é uma estrutura leve, a gente tem alguns sistemas de contraventamento que a gente trabalha no telhado e também nas paredes. O contraventamento me ajuda a estabilizar o prédio, a não deixar a estrutura mover, mexer. Isso é muito importante você entender. E no steel frame, a gente tem alguns tipos de contraventamento. Os mais comuns são o contraventamento em K, que é como se fosse um K embutido dentro da minha parede, e a gente tem o contraventamento em X. São super simples, não tem mistério. Literalmente, você faz. E quanto mais você faz nessa estrutura, mais segura ela se torna. Tem um dimensionamento de quanto que eu coloco, quanto que eu não coloco, quais reforços eu faço, tudo isso você vai ter especificado no projeto. Quanto mais otimizado esse projeto, mais econômico ele se torna. Obra sem projeto, muitas vezes, está gastando muito mais aço do que deveria, principalmente nas paredes, nas paredes de batata. Galera, eu boto um monte de aço sem precisar.